Que bom seria ter seu amor outra vez Você me fez sonhar, trouxe a fé que eu perdi E nem eu mesma sei porquê Eu só quero amar você Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Eu tento esquecer Que você já foi meu Nunca mais eu vou achar um outro amor E nem vou procurar Não quero amar a mais ninguém Como você não há ninguém Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Se você não voltar Vou sozinha ficar Solidão vai morar comigo Vou viver infeliz Pois o que sempre eu quis Foi viver contente sempre ao lado seu Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor 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 Volte logo, meu amor